De volta com informações sobre as eleições de 2018, aqui comigo, Paulo Laçalva. Paulo, que números você tem aí pra gente? Mais uma atualização em relação à corrida presidencial, 87,91% das urnas apuradas, votos válidos, 91,69%, Renata? Brancos, 2,69% e nulos, 6,07%. A média aí de brancos e nulos, 10%, é uma média que se repete aí nas eleições. Vamos ao Ceará. Mais um governador eleito, Renata, 83,85% das urnas apuradas, Camilo Santana do PT, quase 3 milhões de votos, 78,48% dos votos válidos. Ele, no caso, é reeleito, então, para mais um mandato à frente do governo do Ceará. Vamos agora ao Mato Grosso. 92,42% das urnas apuradas. Mauro Mendes, do Democratas, tem 772 mil votos, 58,81% dos votos válidos. Mais um resultado aí, né? Mais um governador eleito, né, Renata? E vamos ao Mato Grosso do Sul agora. Tem 99% das urnas apuradas, o estado do Mato Grosso do Sul. Reinaldo Azambuja, do PSDB, tem 571 mil votos, 44,61% dos votos válidos. Lidera a corrida no estado. Seguido aí, de Juiz Odilon, do PDT, com mais de 405 mil votos, chegando a 31,67% no Mato Grosso do Sul. Logo depois, Júnior Mock, do MDB, com mais de 149 mil votos, 11,65% dos votos válidos. Humberto Amadute, do PT, com 130 mil votos, chegando a 10% dos votos válidos. Logo depois, Marcelo Bluma, do PV, mais de 16 mil votos, 1,28% dos votos válidos. E com 8 mil votos, João Alfredo do PSOL, com 0,62% dos votos válidos no Mato Grosso do Sul, para governador. No Mato Grosso do Sul, temos 99% das urnas apuradas, votos válidos, 87,46%. Renata? Brancos, 4,65%, e nulos, 7,89%. Nesse caso, um pouco mais de 10%. Bom, por enquanto, são esses os números, Renata. Tá certo. Paulo, 10% é a média mesmo? 10% é a média das últimas eleições de brancos e nulos. Geralmente, iria em torno disso. Tá certo. Vamos atualizando por aqui, números do TSE, a gente divulga números oficiais do TSE. A qualquer momento, a gente volta com outras informações para você. Perdão. Vamos agora, então, direto ao TSE. Quem está lá para falar com a gente de novo, ao vivo, é o repórter João Pedro Neto. João Pedro, o que você tem de número para a gente? Oi, Renata. Renata, Paulo, boa noite mais uma vez a vocês, a todos que nos assistem. Eu sigo aqui, ao vivo, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Brasília, a sede aqui em Brasília. A gente pode ver aqui atrás a movimentação, acho que dá para ver, né? A movimentação aqui é grande, centenas de pessoas estão aqui, da imprensa nacional, também da imprensa estrangeira, acompanhando, portanto, a apuração dos votos, enfim, dessa eleição realizada nesse dia 7 de outubro, primeiro turno das eleições de 2018. Vou dar uma atualizada aqui para vocês nos dados, os dados nacionais. A gente alcança aqui 92,51% da apuração dos votos apurados. Nesse momento, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, alcança a marca de 47,01% dos votos válidos, uma votação de 46 milhões, 470 mil, 641 eleitores. Em segundo lugar, então, o candidato Fernando Haddad, do PT, com 27,97% dos votos válidos. Terceiro colocado, o candidato Ciro Gomes, do PDT, alcança a marca de 12,50% dos votos válidos. Seguido do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, uma marca de 4,88% dos votos válidos. O candidato João Almoedo, do Partido Novo, tem a marca de 2,63% dos votos válidos. Seguido do candidato Cabo Daciolo, do Patriotas, 1,24%. Henrique Meirelles vem na sequência do MDB, com 1,22%. Marina Silva, da Rede, 1%. Álvaro Dias, 0,84%. Guilherme Boulos, 0,59%. Candidata Vera, do PSTU, 0,05%. Eimael, candidato Eimael, do DC, 0,04%. João Goulart, filho do PPL, 0,03%. Portanto, na eleição nacional, temos já esse índice de apuração, 92,51% dos votos apurados. Uma apuração aí, até esse momento, de 135, quase 136 milhões de eleitores de votos apurados. A abstenção, nesse momento, está na casa dos 20%. Soma aí já 27,643 milhões de eleitores, então, se abstiveram até esse momento. O comparecimento, até nesse momento, com 92% das urnas apuradas, dos votos apurados, o comparecimento aí até agora é de 108 milhões, 324 mil eleitores. O percentual de votos brancos atinge a casa de 2,67%. Votos nulos, 6,08%, o que representa aí 6 milhões, mais de 6 milhões e 500 mil eleitores, portanto, que apresentaram voto nulo. Vou dar um giro agora nos estados. Vamos falar um pouco dos estados. Vocês já apresentaram aí, Paulo, Renata, muitos dados. Eu vou dar uma atualizada aqui, nesse momento, então, no Sudeste. Vamos lá, no Sudeste. Minas Gerais alcança a marca de 95,18% dos votos apurados. Nesse momento, o candidato Romeu Zema, do Novo, tem a marca de 43,24% dos votos válidos. O candidato Antônio Anastasia, do PSDB, 29,05% dos votos válidos. O candidato Fernando Pimentel, do PT, terceiro colocado, 22,64%. Seguido aí de Adal Clever Lopes, do MDB, 2,74%. A partir daí, os demais candidatos têm abaixo de 2%. Portanto, Minas Gerais já tem esse índice também elevado, 95,18%. Tudo indica, portanto, que em Minas Gerais teremos o segundo turno aí, entre os candidatos Romeu Zema, do Partido Novo, e o candidato Antônio Anastasia, do PSDB. Vamos seguir agora no Sudeste. Vamos seguir no Sudeste, mostrar agora para vocês. Vou atualizar aqui. Rio de Janeiro. Eleição no Rio de Janeiro já alcança a marca de 81,16% dos votos apurados até esse momento no Rio de Janeiro. Dados divulgados agora há pouco pelo TSE. Vamos lá aos números. Wilson Witzel, do PSC, alcança a marca de 41,27% dos votos válidos. Seguido do candidato Eduardo Paes, do Democratas, 19,04% dos votos válidos. Terceiro colocado, candidato Tarcísio Mota, do PSOL, com a votação aí na casa dos 10,95% dos votos válidos. Candidato Romário, quarto colocado nesse momento, tem 9,19% dos votos válidos. Candidato índio, do PSDB, 5,94% dos votos válidos. Seguido da candidata Márcia Tiburi, do PT, 5,90% dos votos válidos. E aí, depois, candidato Pedro Fernandes, do PDT, 5,80% dos votos válidos. A partir daí, todos os candidatos estão abaixo dos 2%. Nesse momento, portanto, Rio de Janeiro, 80%. Ah, deu uma atualizada agora, viu, Paulo Renata? Passamos para 87%, 87,65% dos votos apurados. Um total do eleitorado lá de mais de 12 milhões de eleitores no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, com 87%, só para atualizar os principais colocados. Wilson Witzel, do PSC, 41,25%. Eduardo Paes, do Democratas, 19,31%. Tarcísio Mota, do PSOL, 10,92%. Candidato Romário, do Podemos, 9,01%. São esses os principais números aqui do Rio de Janeiro. Acabou de dar essa atualizada aí. Então, alcança a marca de 87%. No Rio de Janeiro, mais alguns dados aqui, temos aí 433 mil votos brancos, o que equivale a 5,63% do eleitorado. Votos nulos, alcança a marca de 968 mil eleitores. É 12,58%, portanto, de votos nulos lá no Rio de Janeiro. Vamos seguir ainda no Sudeste. Paulo Renata, vamos mostrar um pouquinho mais do Sudeste. também, lá em São Paulo, votação bastante elevada, apuração bastante avançada. Já estamos na casa dos 97,62% das urnas apuradas. Portanto, já temos uma definição de que haverá segundo turno. Agora, parece que deu um problema aqui na atualização do percentual aqui. Deu um problema no sistema aqui do TSE. Vou retornar daqui a pouquinho para São Paulo. Me parece que há uma confusão aqui. Vou retornar daqui a pouquinho para São Paulo. Vamos seguir um pouco para o Nordeste. Vamos falar da Bahia agora. Paulo Renata, vamos falar da Bahia. Bahia com 74,5% dos votos apurados. Um eleitorado de mais de 10 milhões de pessoas. Na Bahia, com 75% dos votos apurados, o candidato Rui Costa, do PT, já alcança a marca de 75,88%. Portanto, uma votação expressiva do candidato do PT lá na Bahia. Segundo colocado, o candidato Zé Ronaldo, do Democratas, alcança uma marca de 21,8% dos votos válidos. A partir daí, todos os demais candidatos seguem abaixo de 1%. Portanto, a eleição lá na Bahia está realmente entre esses dois candidatos, Rui Costa e Zé Ronaldo. Um do PT, o outro do Democratas. Confesso que a matemática não é meu forte. Não sei se já dá para cravar que vai ter segundo turno lá na Bahia. Mas o fato é que o candidato Rui Costa do PT alcança a marca de 75%. Não sei se já dá para dizer que ele já está eleito lá na Bahia. Vamos seguir um pouquinho mais no Nordeste. Falar agora, deixa eu ver aqui, da Paraíba. Vamos atualizar aqui os dados da Paraíba. 92,21% das urnas dos votos apurados lá na Paraíba, no Nordeste. Nesse momento, o candidato João, do PSB, 58,12% dos votos válidos. O candidato Lucélio Cartacho, segundo colocado, do Partido Verde, ele tem 23,38% dos votos válidos. Terceiro colocado, o candidato Zé Maranhão, do MDB, 17,5% dos votos válidos. Portanto, a apuração também lá na Paraíba já está bastante avançada. O candidato João, do PSB, se colocando aí já numa eleição no primeiro turno. Vamos ver agora o Piauí. Viu, Paulo Renato? Atualizei aqui. No Piauí, 90,34% das urnas dos votos apurados lá no Piauí. Como é que está a situação lá? O candidato Wellington Dias, do PT, tem 54,98% dos votos válidos. Doutor Pessoa, do Solidariedade, 20,84%. O candidato Luciano, do PSDB, tem a marca de 17,41% dos votos válidos nesse momento. A partir daí, vem o candidato Fábio Servio, do PSL, 3,77%. E o Mano, do Podemos, 1,29%. E os demais candidatos aí, tem abaixo de 1%. Piauí tem um eleitorado de 2,370,000 eleitores. Lá, o índice de nulos alcança a marca de 9,88%. O de brancos, 3,19%. Vou dar mais uma olhada aqui. Vamos ver agora um pouquinho do sul, dos estados do sul. Paulo e Renata, no sul, situação basicamente definida. Temos eleição já definida lá no Paraná. O candidato Ratinho Júnior, do PSDB, eleito aí com 60% dos votos válidos. A gente está com apuração na casa de 99,89% lá no Paraná. Portanto, já dá para dizer, o candidato Ratinho Júnior, do PSDB, eleito em primeiro turno. No segundo colocado, ficou a candidata Cida Borguetti, do PP. Terceiro colocado, João Arruda, do MDB. Vamos agora para o Rio Grande do Sul. Atualizar. Atualizar agora os dados do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também já temos a situação definida. 99,17% dos votos apurados no Rio Grande do Sul. Teremos segundo turno entre o candidato Eduardo Leite, do PSDB, com 35,83%. José Evo Sartori, MDB, 31,17%. Isso com 99,17% dos votos válidos. Temos atualização aqui na Bahia. Bahia já está definido. Viu, Paulo, Renata, Bahia já está situação definida, com 77,71% dos votos válidos. O candidato do PT, Rui Costa, está reeleito lá na Bahia. Já dá para dizer isso. Acabei de apurar essa informação aqui no TSE. Nossa equipe apurou essa informação agora no TSE. Vamos dar uma atualizada em São Paulo, de novo, porque tinha dado aquele problema. Agora eu posso falar. Normalizou a situação aqui. São Paulo, 97,62% dos votos válidos. Também já tem uma definição de que haverá segundo turno. Não dá para dizer entre quem. O candidato João Dória, do PSDB, com 31,76% dos votos válidos, nesse momento, já está no segundo turno. Em segundo lugar, uma disputa muito apertada agora, viu, Paulo e Renata. O candidato Márcio França, do PSDB, está com 21,44% dos votos válidos. Já o candidato Paulo Skaff, do MDB, tem a marca de 21,15%. Então está muito próxima mesmo essa diferença. O candidato Paulo Skaff vinha na frente. Agora o candidato Márcio França, do PSDB, realmente passou para a segunda colocação. Então, assim, no caso de São Paulo, já dá para dizer que vai ter segundo turno. A gente sabe que o candidato João Dória, do PSDB, já está lá, mas a gente não dá para cravar ainda quem que vai estar disputando com o João Dória no segundo turno, está entre Márcio França e Paulo Skaff. É uma diferença aí de menos, é uma diferença de menos de 100 mil votos. É uma diferença realmente muito apertada lá em São Paulo. Estamos com 97, atualizou. atualizou agora para 98,28% das urnas apuradas. Nesse momento também segue essa diferença apertada. O candidato João Dória, portanto, com 31,77%. O candidato Márcio França, em segundo colocado, 21,48%. E é uma diferença de cerca de 70 mil votos para o terceiro colocado. Paulo Skaff, do MDB, com 21,13%. Uma diferença realmente muito apertada. A gente lembra que em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil. Então, a gente vai seguir acompanhando. Já está perto dessa definição aqui de quem vai para o segundo turno com o candidato João Dória lá em São Paulo. Uma outra definição que a gente já tem. Em Goiás, Goiás, 98,6% das urnas apuradas. O candidato Ronaldo Caiado, do Democratas, está eleito em primeiro turno lá em Goiás. Já dá para dizer isso. O candidato teve cerca de quase 60%, 59,73% dos votos válidos. Já está com essa apuração na casa de 98%. Portanto, o candidato Ronaldo Caiado, do Democratas, está eleito em primeiro turno lá em Goiás. Deixa eu dar uma olhada mais em alguma coisa. Lá em Santa Catarina também temos definição. Haverá segundo turno. Haverá segundo turno com 99,45% das urnas apuradas. O candidato Gelson Merizio, do PSD, tem 31,11% dos votos válidos. Ele vai disputar, portanto, o segundo turno com o candidato comandante Moisés, do PSL, 29,74% dos votos válidos. Aqui no TSE, então, vou seguir acompanhando essa apuração. Deixa eu só conferir se não tem mais nenhum dado da eleição presidencial para passar fresquinho para vocês. Deu uma mudada, 94,47% dos votos apurados em todo o Brasil. Candidato Jair Bolsonaro, do PSL, 46,82% dos votos válidos. Candidato Fernando Haddad, do PT, 28,22% dos votos válidos. Ciro Gomes, do PDT, 12,52% dos votos válidos. Essa atualização acabou de sair, portanto, mais de 94% das urnas dos votos apurados em todo o Brasil está encaminhando, portanto, para uma definição em segundo turno. Mas eu vou seguir acompanhando tudo por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Está prevista também, inclusive, uma entrevista coletiva aqui da presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Deve falar daqui a pouco, quando tiver uma definição mais encaminhada aí dos dados eleitorais. Ela deve conversar com os jornalistas aqui. Siga acompanhando tudo por aqui. Daqui a pouco eu chamo vocês aí no estúdio. Paulo, Renata. Obrigada, João Pedro, nos atualizando aí direto do TSE. E a gente volta com novos números, com novas informações sobre as eleições de 2018 daqui a pouquinho aqui na NBR. Continue com a gente. E a gente volta com novos números.